Se a criança escuta tudo, se a criança grava tudo, o que é que a criança está gravando lá dentro? Eu sou fruto de um pecado, o Salmo 50 diz, Eis que eu nasci em pecado, em pecado minha mãe me concebeu. Mas por que é que ele afirma isso? Afirma isso porque ele estava no pecado, porque ele cresceu com... O Davi, é um bom exemplo disso, o Davi cresceu com um sério problema sexual. Ele era um tarado, um insaciável sexual. Sim, o Natan falou para ele que já tinha 300 mulheres que se precisasse Deus arrumava mais. Por que que esses profetas não ressuscitam não? Vim de novo com essas ideias boas para os povos. 300! Olha! Salomão teve mil! Já pensou? Mil! Era muito. Por isso que depois deles, os padres tiveram que viver o celibato. Porque a cota toda eles levaram para eles. Nós vamos levar muitos anos. Vamos levar muitos anos para equilibrar de novo. O Natan falou, e se você quisesse mais, eu te dava! Mas ele ficou de olho na Betisabé. E já via que o problema dele era a educação visual. Aquilo que nós meditamos aqui no acampamento de final de ano. O condicionamento dos olhos. Veja como é o encardido entra pelos nossos olhos ao nosso coração. Especialmente no campo da sexualidade. Não há nenhum outro campo humano em que se explora tanto aquilo que é chamado de voaerismo. Que a pessoa enxergar, ver e alimentar ideias sexuais erróneas do que no campo do corpo e da sexualidade. Basta ver o número de revistas pornográficas que existem. Que a pessoa enxergar, ver e alimentar ideias sexuais erróneas do que no campo do corpo e da sexualidade.